É que, na verdade, minha família é de músicos, né? Você mangia no pandeiro? Minha família inteira é de músicos, né? Esse aqui é... Temos um pandeiro aí! Opa! Nós temos um pandeiro de ouro! O bom é que... Mente, mas faz, né? Não, não, não... Você já imaginou, você fala, eu toco e não toco? Eu toco e não toco! Caju e castanho! Tava na Bahia, profissão de boia friana Era isso que eu queria Eu fui embora pra São Paulo Eu fui no nome do Juventus com um pouco de conhecimento Domina mesmo, que é da mãe, velho! Aê! O cara é pica, velho! O cara não é mentiroso, não! Fala e cumpra! Sabia que um dos diferenciais dessa nossa... Uma das coisas que aconteceu na nossa carreira Que deu um upgrade muito grande A palavra bonita que eu aprendi assistindo no Shack Tank Esses dias Com meu amigo José Semezato Porque o Semezato me deu... Shack Tank Há oito anos atrás A gente saiu do nosso escritório lá de Campo Grande Que tínhamos uns problemas lá com o antigo escritório Problema, né? Aquele é problema, né? Uma noite tocando em São Paulo Com amigos de Cuiabá Um amigo meu da empresa da Espaço Laser Que era sócio do José Semezato Conversa com o Semezato no escritório dele Que ele vai te dar um coach Ele não faz isso pra muita gente Mas ele vai te dar pra você entender o que tá acontecendo na sua vida aí Sentei com esse cara no escritório dele lá no Shopping Cidade Jardim Uns três dias Um dia ele falou, volta depois Outro dia ele colocou 40 pessoas numa mesa Falou, analise os números desses caras aqui Aí eu ligava pro Diego e tal E ele ajudou a gente Então assim, esse cara é um cara que Para pra assistir ele Gente boa Semezato, claro Ele deu uma dinâmica Um norte pra gente entender Como era o nosso negócio O que tinha que fazer Como... E você entender o que tem que guardar Quais são... Sabe aquela coisa de potinhos de ser empresário? Tem essas contas que você não pode correr Aqui você tem que se prevenir disso Isso aqui é perigoso Não faça isso Não assina esses documentos Foi algumas reuniões Tudo que a gente fez lá pra trás E tomamos no cu Ele ensinou a não fazer Ele ensinou a não fazer Mas quanto tempo vocês ficaram tomando no cu? Porque é foda Foram assim... Mais ou menos Nesse tem hora de correr Nós estamos com 23 anos de carreira Uns 16 mais ou menos Só tomando no cu Sem saia cu, hein? Ah, já cu Ah, já cu Ah, já cu E aí esse cara deu esse coaching Ensinou muitas coisas Sabe aquela coisa do cara Botava... A gente olhava aquele negão da piroca Lá falava assim Coitadinho desse aí, rapaz Não dá nada não Não, mas ele pegou Ele é um cara muito experiente Ele pegou Colocou debaixo do braço Apresentou pro núcleo dos amigos dele Colocou a gente no grupo de vinho E nesse network que a gente começou a ter com ele ali Começamos a aprender um pouco do nosso mundo Do lado de cá que a gente não tinha Do empresarial mesmo Porque os artistas que já entendiam Eles estavam no nível acima da gente Porque a gente não conseguia enxergar O que eles estavam vendo Pra nós eram 6 Pra eles eram 9 Aí com essa virada de chave Da gente ter saído das mãos de empresários E cuidar da nossa carreira Claro, é bem melhor É uma grande oportunidade da gente aprender Lógico, escorregamos bastante Mas hoje a gente aprendeu Ficar do lado de cá Administrar, cuidar Ser mais feliz Mais leve Imagina que vocês Vocês foram um sucesso no Brasil inteiro Regaçante Sim E já contei que saí do Faustão E minha luz estava cortada Porque o empresário não pagava nosso dinheiro no dia Sabe por que ele não pagava em dia? Luz cortada? É Porque ele não pagava a luz em dia Não, o cara não pagava nosso caixa em dia E por que ele não pagava em dia? Ele combinava todo dia 10 Chegava às vezes no dia 10 do outro mês E ele não tinha pagado o mês de trás Sempre deixando a gente inseguro É que na verdade é a arte do te enfraquecer Enfraquecer o artista Eu tiro o seu dinheiro Você fica fraco Eu não tinha como ficar doido em São Paulo Não tinha dinheiro Eu saia do Faustão Tava no hotel Blue Trip Beleza Não tinha dinheiro pra ir em lugar nenhum Com vergonha Escondido dos amigos Como pode? É, os amigos falando assim Cara, como é que você não vê os amigos jogadores? Cara, eu tenho telefone de grandes jogadores De pessoas famosas desde aquela época Mas vamos falar Os caras tinham meu telefone também E o sucesso do Instagram foi o pior Porque você postava que você tava gravando o Faustão O postava que tava gravando um programa Eles vão em São Paulo Os caras falaram assim Eu venho aqui na minha casa Eu vou Aí o cara chamava você pra ir pra uma balada Ó, paga essa parte aqui Uma vez Depois você já tinha começado a desaparecer dos caras Entramos um dia no restaurante Naquele, você sabe o que? Que vem uns cafezinhos Todo mundo vem com aquele coloridinho Nós com 4, 5, 6 amigos Sobrou uma conta de 3 mil reais pro Diego Puta que parada Só que, pô, era 1.500 pra cada um Eu olhei pro Diego e ele falou assim Cara, o meu limite é 1.000 Eu falei, o meu é 1.000 Aí o cara falou assim Então, vocês tão devendo 1.000 Pode ir embora Assim, ficamos saindo devendo Aconteceu uma, duas, três Eu falei, Diego, como é difícil você ser famoso E não ter o bereré, né? Porque o povo tava conhecendo a gente Querendo que a gente ajudasse Isso é um absurdo Aconteceu, cara Mas é um vacilo que vocês deram também, né? Demos, né?